A história humana está cheia de contos que falam de deuses, anjos e gigantes. Eles mostram a história humana alternativa que muitos falham em notar. O livro de Enoque é considerado um livro apócrifo do antigo testamento sobre eventos que ocorreram no século antes do nascimento de Jesus. Esse livro não é reconhecido pela igreja e em algumas ocasiões foi até banido. O motivo da proibição tem relação com algumas partes do livro que mencionam que anjos caídos se relacionavam com humanos e geraram uma raça conhecida como Néfilins, entre várias outras origens da humanidade controversas e até mesmo sobre o próprio espaço. Esse texto acabou se perdendo no final do quarto século, sendo recuperado somente em 1773 pela seita cristã Etíope. Desde então, o livro de Enoque vem fazendo parte das escritas do grupo. O livro de Enoque também comporta descobertas latergizantes sobre a evolução da humanidade que foram completamente esbanidas do livro da Bíblia. Mas afinal, quem foi Enoque? De acordo com a Bíblia, sabemos que Enoque foi o tataravô de Noé, sendo ele a sétima geração descendente de Adão. Segundo a Bíblia, Enoque é uma das poucas pessoas levadas diretamente para o céu por Deus. Ele viveu por três séculos. Assim finalmente no fim de sua vida, entre aspas, foi levado por Deus para ficar ao seu lado. Há ainda quem diga que Enoque se transformou em um anjo conhecido como Anjo Metatron. O Metatron é conhecido como Anjo Supremo, mediador de Deus com a humanidade. E um dos motivos para que Deus tenha levado Enoque, sem ele morrer, considerado praticamente um arrebatamento, ou até mesmo algo semelhante à volta de Jesus, seria o grande amor que Deus teria por Enoque. Assim Deus teria poupado ele da dor da morte, sendo ele considerado um grande pregador de Deus. Suas experiências sobrenaturais e míticas foram todas registradas no que hoje é conhecido como Livro de Enoque. Um deles é o famoso Pergaminho do Mar Morto. No final de 1946, dois jovens beduínos estavam cuidando de suas cabras e ovelhas perto do antigo assentamento de Curã, esse local que hoje é conhecido como Cisjordânia. Os jovens estavam observando o oceano quando decidiram jogar pedras em uma caverna, quando escutaram o som de água quebrando. Ao entrar na caverna, eles encontraram alguns potes de barros. Em cinco deles, continham alguns bergaminhos que eram feitos de couro de papiro. Após isso, os antigos bergaminhos foram negociados e passados de mão em mão, até que alguns estudiosos os encontraram e diagnosticaram que os papiros tinham mais de dois mil anos. Após a descoberta, dezenas de caçadores de tesouros e arqueólogos descobriram dezenas de milhares de fragmentos adicionais de bergaminhos em dez cavernas espalhadas pela região, totalizando juntos, compondo cerca de 800 a 900 manuscritos. O livro de Enoque é composto de várias obras monumentais. Eles apresentam vários temas significativos para a humanidade como recompensas, punição, o fim do mundo e o julgamento final. O livro 1 fala principalmente sobre os anjos, a árvore da vida em Jerusalém e o universo. O livro 2, que é intitulado de O Observador, conta a história dos anjos caídos, mostrando a relação deles com os humanos. Nesse livro é mostrado o ensinamento da tecnologia avançada para a humanidade e o surgimento dos néfeles e, por fim, levando ao grande dilúvio. Os néfeles são descritos como os caídos, eles são descritos como pessoas grandes ou gigantes. Argumenta-se no livro de Enoque que seu gigantismo deriva-se de sua origem sobrenatural, já alguns acreditam em uma visão menos sobrenatural, que sustenta que os néfeles eram simplesmente homens que se afastaram de Deus. Alguns acreditam que eles eram grandes guerreiros devido a sua linhagem setiana, sendo eles originados do filho de Adão 7, sendo assim, eles eram impiedosos e mortais assim como o pai. Já a terceira parte do livro é um lado mais apocalíptico, ele se assemelha bastante com o que encontramos na Bíblia e são semelhantes ao capítulo do Apocalipse. Entramos também no quarto livro, o livro astronômico que é um dos mais intrigantes. Seria um relato detalhado sobre as estrelas, suas funções, cujo se analisarmos, se assemelha bastante com os estudos astronômicos atuais. Algumas partes desse livro falam até sobre vidas em outros planetas, alienígenas e até mesmo uma vida espiritual em outro mundo. E o último livro, que é o quinto livro, conta sobre as profecias de toda a história da humanidade, desde sua criação, passado pelo fim dos tempos e o julgamento final. Os Mistérios do Livro de Enoque O motivo para que o livro de Enoque tenha sido banido da Bíblia talvez seja porque ele tem várias passagens que contradizem a Bíblia. Uma delas é no capítulo 8 e 10. Nesses capítulos, Deus coloca toda a culpa pela corrupção da terra sobre um demônio chamado Azazel, afirmando que toda a terra foi corrompida pelas ações de Azazel. Já na Bíblia não é mencionado nenhum outro demônio, além de Lúcifer. Segundo a Bíblia, Lúcifer é o único culpado pela origem do pecado em nosso mundo, sendo ele o originador do pecado. Outro versículo do Livro de Enoque indica que os anjos caídos se arrependeram. Já na Bíblia indica o contrário. Ela afirma que o destino de Satanás e seus anjos é o fogo do inferno. A Bíblia indica que todo aquele que se arrepender seria libertado de todos os seus pecados, sendo eles libertos do fogo do inferno. Mas segundo a Bíblia, os anjos caídos nunca teriam se arrependido. Até mesmo Satanás teria se arrependido segundo o Livro de Enoque, mostrando até uma passagem que Lúcifer e seus anjos teriam ido até o reino de Deus pedindo o perdão. Outro versículo importante é sobre o conceito de céu. Ele é descrito completamente diferente no Livro de Enoque. A Bíblia em Apocalipse descreve as ruas do céu como sendo feitas de ouro puro. Já o Livro de Enoque diz que seu chão era de cristal, entre várias outras mudanças que não são citadas na Bíblia. Essa é apenas alguma das várias contradições que o Livro de Enoque nos dá. Existem até mesmo contradições astronômicas e meteorológicas. Essas contradições desafiam tanto a Bíblia quanto os fatos científicos modernos. Por exemplo, no capítulo 33, versículo 1 ao 4, é descrito que Enoque mapeou todas as estrelas do céu, criando uma espécie de mapa estelar. Já na Bíblia, em Jeremias capítulo 33, versículo 22, diz que as estrelas só podem ser numeradas, são incontáveis. Como sabemos até mesmo por alguns vídeos aqui do canal, existem cerca de 400 bilhões de estrelas somente na Via Láctea. Além disso, ainda contém mais centenas de bilhões de outras galáxias tão grandes ou maiores que a nossa própria. A pergunta que fica é como Enoque mapeou todas essas estrelas? Será que existia alguma força alienígena naquele local, no reino dos céus? O livro de Enoque é considerado por muitos inspirador e comovente. É um plano de todas as coisas, passado, presente e futuro. Ele conta todas as passagens do homem desde os Gênesis até o julgamento final, podendo até mesmo ser considerado a Bíblia inteira em um único livro. E o motivo dele não estar incluso na Bíblia é que ele não é inspirado por Deus como a Bíblia. Ele contradiz a Bíblia inúmeras vezes, que seria o livro final de Deus. Ele acaba sendo encaixado na escrita conhecida como pseudoepígrafo, o que significa que o autor não é quem ele diz ser. Sendo assim, ele não seria escrito por Enoque, mas sim por alguém mais tarde alegando falsamente que ele teria sido escrito por Enoque, provavelmente ele teria sido escrito por João e isso acaba fazendo com que o livro não tenha valor para os cristões. Apesar de tudo isso, o livro de Enoque é considerado um mistério e ninguém sabe ao certo se ele foi escrito por Enoque ou se foi compilado por alguém que se inspirou nele. Pouco é conhecido sobre o livro e muitos mistérios ainda se escondem por trás daquelas páginas. Há ainda quem diga que boa parte do livro está escondido e selado por sete chaves. O que você acha da verdade por trás do livro de Enoque? Conte para a gente na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seu amigo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho